Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando Porto de Versão Vim Compostilhar com vocês Uma receita super especial de balinhas do Brasil Balinhas deliciosas e super especiais Que derretem na boca pra você se deliciar e comemorar essa copa sem engordar Porque essas balinhas são fit e super saudáveis e simplesmente deliciosas Então faz essa receita aí na sua casa que todo mundo vai amar Então lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo Mas antes de começar o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos E para fazer as nossas maravilhosas balinhas bem Brasil Nós só precisaremos de 3 ingredientes Gelatina, água e gelatina em color Primeiro eu vou colocar aqui em uma tigela 150ml ou 3 quartos de xícara de chá Lembrando que minha xícara é de 200ml de água em temperatura ambiente E nós já vamos colocar aqui um pacotinho de gelatina sabor abacaxi Mistura bem E agora que já misturamos bem, nós vamos acrescentar aqui um pacotinho de 12g de gelatina em color sem sabor A gente vai colocando aqui e misturando super bem Até dissolver completamente essa gelatina em color sem sabor Agora a gente vai deixar essa gelatina aqui descansando por uns 5 minutinhos Para hidratar bem E aí agora depois que hidratou bem, vai adquirir uma consistência Vai ficar mais grossinha A gente vai levar lá para o microondas por mais ou menos uns 30 segundinhos Com bastante cuidado viu gente Para não esquentar demais essa gelatina Ou então você pode levar para o fogo bem baixinho Numa panela no fogo bem baixinho Mexendo sempre com muito cuidado para não ferver E não esquentar demais essa gelatina porque senão não vai dar certo Só até derreter completamente Olha só gente, já derreti E ela ficou tipo morna para frio Agora eu peguei aqui uma refratária Pode ser uma assadeira também Uma vasilha, uma tigela Com esse formato quadrado ou retangular Eu untei com um pouquinho de óleo Espalhei com papel toalha Agora a gente vai jogar essa mistura aqui dentro E lembrando que tem que estar morno para frio Viu gente Agora a gente vai levar lá para a geladeira Até firmar Firmar super bem essa gelatina Ou então a gente pode levar lá para o freezer Até firmar também Mas tem que tomar muito cuidado para não congelar Porque senão também não dá certo né gente Então você vai lá, coloca no freezer No congelador E fica de olho Com o olho grudado lá Não sai de perto porque Firma bem rapidinho Viu gente Coisa assim de mais ou menos uns 5 minutinhos E enquanto a gelatina está lá firmando A gente vai fazer a segunda parte dessa balinha Exatamente no mesmo processo Só que com a gelatina de limão Então eu vou fazer tudo isso novamente Eu já volto com vocês Olha só gente Já repeti aqui o mesmo processo Que eu fiz com a primeira parte Só que com a gelatina de limão E olha só Já derreti Já está morno para frio E a primeira parte da bala já está prontinha Olha só como que fica firminha E agora que já chegou nesse ponto É só a gente jogar aqui por cima A segunda parte da bala E agora a gente leva lá para a geladeira Novamente Se for levar para o freezer Toma cuidado novamente Para não congelar Porque é bem rapidinho mesmo Coisa de 5 minutinhos Ou menos Já firmou E agora a gente vai pegar aqui Uma faca E a gente vai retirar essa bala daqui Com bastante cuidado E agora que nós já tiramos daqui A gente vai passar aqui para um prato Para uma tábua Para a gente cortar Vou cortar aqui em quadradinhos Mas se você quiser cortar maior Pode cortar maior também E aí a nossa bala está prontinha E olha só Que linda que fica Olha só gente Que maravilha Que ficaram as nossas balinhas Do Brasil As nossas balinhas Ficaram super especiais E olha só isso Que lindeza gente E essas balinhas Ficaram super Brasil Ficaram a cara do Brasil Então se você está precisando aí De uma coisa especial Uma coisa aí Para fazer a diferença Nessa copa Aí uma sobremesa Que vai deixar todo mundo De boca aberta Uma sobremesa aí Que não vai te engordar E uma sobremesa Que você pode comer Sem preocupação E que derrete na boca E que é simplesmente Deliciosa E eu tenho certeza Que você Toda sua família E seus amigos Vão adorar Essas balinhas Então comenta aqui embaixo O que você achou Dessa receita Siga lá O meu Instagram Que é Cozinhando Por Diversão S2 Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E quando eu sei Fica de olho Tchau 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 Tchau